Primeira leitura, Atos dos Apóstolos Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galáxia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor Paulo prossegue a sua viagem missionária pela Galáxia e pela Frígia. Os seus companheiros, Priscila e Áquila, ficam em Éfeso, onde conhecem Apolo, notável pregador, teólogo e missionário, que, todavia, não tinham uma boa formação cristã. A sua pregação sobre Jesus era incompleta. E é o casal, amigo de Paulo, que lhe expõe, com mais precisão, a via do Senhor. É interessante esta intervenção de dois leigos em relação a um teólogo missionário com a envergadura de Apolo. Toda a igreja participa na obra da evangelização, cada um com os seus limites, mas sempre com o apoio e as achegas dos irmãos. Apolo, uma vez atualizado, vai dar uma contribuição notável para o enraizamento da fé na Grécia. Apolo, uma vez atualizado, vai dar uma contribuição notável para o enraizamento da Grécia. Apolo, uma vez atualizado, vai dar uma contribuição notável para o enraizamento da Grécia.